Eu não era cristão, até era por conta dos meus pais, mas era uma coisa meio que hereditária. Então eu ia para a igreja porque meus pais iam e eu ia junto. Fui batizado na igreja católica, a primeira comunhão na igreja católica, a crisma na igreja católica. Em um determinado momento eu me soltei, vou descobrir o que eu quiser. Viajei e naveguei por várias crenças, várias, várias. Eu fui expulso, expulso não, fui convidado a ser retirado de algumas. Entendi, eu não vou te convidar a se retirar do VerdadeCast, eu prometo. Pode falar o que você quiser. Mas aí eu, quando eu entendi num determinado momento da minha vida que existia realmente alguém que nele todas as coisas eram geradas e nele todas as coisas podiam ser entendidas e nele todas as coisas podiam se resolver, aí eu busquei a fonte. E a fonte para mim, nessa minha crença, é ele. Então, se tivesse que ter um hábito, eu falaria orar. Orar é um excelente hábito. E, cara, você já deve ter uma jornada nessa nova fase, né? No começo eu também, hoje eu sou cristão. E, cara, era muito difícil orar no começo. Sim. Eu sentia, cara, eu estou falando com quem? Eu estou falando sozinho. Será que tem alguém me ouvindo? Era estranho. Era uma coisa estranha. E eu acredito que algumas pessoas aqui já tentaram orar e não conseguiram. Não conseguiram ter uma rotina, ter uma vida. Como é que foi para você o começo, assim? Antes, eu queria falar assim. Tem até um material muito forte, muito bom na internet. científico mesmo, que mostra quimicamente como o nosso cérebro funciona quando você está orando. Isso se estimula e muda a frequência cerebral, neural. Enfim, é muito legal. Tem um material na internet. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar que vale a pena. Por que que é difícil? Porque você começa a querer criar uma estrutura que ela não necessariamente precisa existir. Vamos lá. Hoje você tem facilidade de orar? Tem dias que sim, tem dias que não. Mas eu tenho hábito. Hábito. Não significa que é fácil ou que é difícil. Mas você criou um hábito de orar. Esse hábito hoje está mais fortalecido do que quando você começou? Com certeza. Você concorda comigo, então, que existe um tempo para você criar esse hábito? Sim. A mesma coisa que andar de bicicleta, a mesma coisa que jogar tênis. Hoje você joga tênis melhor do que você jogava quando você começou. Estou jogando muito tênis. Embora você é muito ruim, né, Jair? Estou jogando muito tênis. Me confundem com o novo que eu conheço. Não, mas estou melhorando. É uma coisa de louco. O pessoal filtra isso daí. Mas, enfim, você está jogando muito melhor. Sim. É exercício. É realmente hábito. É repetição. Isso é um ponto. Então, por mais que seja difícil, por mais que seja estranho no começo, continua. É a mesma coisa que começar a andar de bicicleta. É estranho. E você pode achar que todo mundo está olhando para você e falando, Nossa, olha lá, ele não sabe andar de bicicleta. No caso da oração, Deus não está agindo como as pessoas agem. Olha lá, ele não sabe orar, ele não sabe falar comigo. Não existe essa possibilidade. O que Deus está lá é pronto. Fala do jeito que você quiser, como nós estamos conversando aqui. Existe toda uma estrutura que, às vezes, a igreja coloca como se fosse a melhor estrutura. A melhor estrutura é o teu coração. Deus não está buscando sacrifício. Deus não está buscando uma oração perfeita. Deus não está buscando uma estrutura. Deus está só esperando o seu coração chegar diante dele. É só isso. Então, ora do jeito que você quiser. Ora do jeito que você puder. Ora do jeito que você sabe. Um pouquinho. Um pouquinho. Um minutinho. Dois minutos. Deus, olha, eu estou aqui. Eu vou fazer uma oração para quem está começando. Quer que eu dê uma dica? Então, posso fazer? Pode fazer. Presta atenção. Presta atenção aqui. Essa aqui é a câmera 3? Você que nunca orou na sua vida, que não tem o hábito de orar, como é que você faz a sua primeira oração para Deus? Primeira oração? Fecha os teus olhos num lugar onde você pode ficar em silêncio, talvez no teu quarto. Num lugar onde você se sinta bem, seguro, tranquilo. Fecha os teus olhos e diz, pai, ou Deus, eu não sei o que eu vou falar. Eu nunca fiz isso. Eu não sei nem se você está me ouvindo. Eu não faço a mínima ideia de nada. A única coisa que eu sei é que eu preciso estar aqui na tua presença. Então, Deus, olha, eu te amo, eu quero te amar mais, eu quero te entender, eu quero ser entendido. Tomara que essa oração chegue no teu coração, tomara que o senhor esteja me ouvindo agora. Então, é isso. Tá bom? Obrigado. Tchau. Acabou. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir. Se tem uma certeza que me garante, é que ele vai ouvir. Agora, pergunta, como é que Deus vai ouvir? Como Deus vai ouvir? Como é que Deus vai ouvir? Para você que é crente, você tem que entender que Deus existe. Sim. Então, se Deus existe, ele está te ouvindo, porque ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está em todos os lugares, ele sabe todas as coisas, ele tem poder para tudo. Mas vamos imaginar que você não corou, você é crente novo, você nem sabe se ele está te ouvindo ou não, se ele existe mesmo. Ou você que não tem convicção de que Deus existe, mas muito provavelmente você também tem convicção de que algumas coisas acontecem pelo acaso. E talvez você que está assistindo esse vídeo agora, esse podcast, você está achando que você está aqui por acaso. O acaso pode ser uma conjunção de tempo, com esforço, com experiência, com qualquer outra coisa que você possa acreditar. Mas a transferência dessas situações todas que te trouxeram para cá, pode ser o acaso ou pode ser Deus. A pergunta que eu quero te fazer para você refletir agora é, o acaso tem te gerado tantos benefícios assim? Ou você tem contado e colocado a tua vida só na mão do acaso? Ou você pode começar a acreditar que existe alguma coisa diferente e superior que pode fazer muito mais para você do que aquilo que você viveu até hoje? Se você está buscando muito mais, tem uma lei que é de Einstein, né? Fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente não vai te levar para lugar nenhum, é loucura isso. Então se tua vida está sempre indo no mesmo caminho e você não está tendo o resultado que você quer, ao contrário, talvez você sinta que você está regredindo, será que não vale a pena você dar um passo, que a gente chamaria de um passo de fé? A fé é o exercício de acreditar naquilo que eu não vejo. Então será que eu não posso dar um passo? Porque se nós víssemos, seria muito fácil. É normal. O milagre é você viver aquilo que não é normal. A fé é você viver aquilo que não é normal. Se eu estou esperando algo, e eu sei, eu tenho certeza que esse algo, quando eu chegar, foi pelas minhas competências particulares, pessoais, não é milagre, não é fé. Eu sabia que ia acontecer. Eu peguei o meu carro hoje de manhã, vim para cá, porque eu tinha um compromisso com você. Isso não é milagre. Milagre é eu ter levantado. Sacou? Milagre foi eu ter dormido e ter perdido o controle da minha vida. Então Deus me fez acordar, porque eu poderia ter morrido dormindo. Milagre não foi eu pegar meu carro e vim para cá, porque eu sabia o endereço. Milagre foi eu não ter acontecido nada na estrada. Sacou? Então eu começo a ter entendimento e valor que antes eu não tinha, e achava que estava tudo na corrente do tempo, na força do movimento da terra. Mas existe alguém sustentando a terra. Existe alguém dando a direção do movimento. Então se eu faço hoje todas as coisas entendendo que é a partir de mim, eu começo a desvalorizar aquilo que realmente seria um milagre. Que talvez é não ter condições, mas acontecer. Eu não tinha como, mas foi feito. Não foi na minha força, mas na hora que eu vi estava pronto. Eu caí, mas não sei como eu me levantei. E eu só não sei como é Deus. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do VerdadeCast. O podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.